A rua Indira Gandhi, que dá acesso ao Fórum Eleitoral de Cascavel, está fechada desde a manhã de hoje aqui na cidade. Essa rua, então, dá acesso ao Fórum Eleitoral e, por questão de segurança, a transitar fez o bloqueio e apenas moradores aqui da região podem passar. Além disso, a imprensa também está liberada para chegar ali até o Fórum Eleitoral para acompanhar, então, essa finalização da votação aqui neste dia 6 de outubro. Candidatos também podem se dirigir ao Fórum Eleitoral e, daqui a pouquinho, o trânsito que vai começar por aqui é da chegada das urnas para o encerramento das votações nessas eleições municipais aqui em Cascavel. De Cascavel, Tátila Pereira para Tarobá. Está tudo aqui. Confia!